Você gosta de orcs, Thiago? Não! Os orcs tem que morrer! É isso que eu tinha que falar? A gente vai mostrar um jogo chamado Orcs Must Die Um jogo só pra computador Que você tem que Fazer várias atrapanovas Várias armadilhas e várias coisas Pra acabar com um monte de orcs Que vai vir pra te enfrentar E pra acabar com você Então não é você que tem que morrer, são os orcs Que tem que morrer Eu nunca tinha pensado nisso, será que é isso mesmo? Vai ser lançado no final de 2011 Tem um negócio que eu escrevi aqui que eu não lembro Convite, convite Sei lá, velho Vamos ver se a matéria do jogo é isso Não sabe o que você escreve nesse papel aí Você já mostrou aqui no Game Over O Orcs Must Die Mas você não pode esquecer que é um jogo Praticamente daquele estilo Defenda a Torre, que você tem que acabar com uma legião de orcs Que vem atrás de você. É um Defenda a Torre Onde você é um personagem que pode Ajudar a defender a torre Não só construindo as sorrisinhas lá Mas você é um personagem que não pode deixar os orcs passarem O mais legal é criar todas essas Atrapanovas Todas essas armadilhas Pra acabar com os orcs Tchau 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 Tchau